Música Jesus está aqui Dá a vida a sua igreja Pela paixão e morte E no terceiro dia Foi ressuscitado Então estamos aqui Estamos em comunhão Pelo batismo A palavra e a Eucaristia Comungamos cada dia Respiramos vida nova No mundo da escuridão Na treva do coração Deus nos envia A transformar A transformar A face A transformar Pelo sinal da cruz Viva 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 O Santo Evangelho Com grande compromisso Manifestar Manifestar Salvação Deus Deus manda O seu espírito Que sempre Que sempre acompanha A sua igreja Enviar Enviada Enviada A evangelizar Para deixar brilhar O reino Onde Deus Onde Deus está Onde Deus está Onde Deus está